Na próxima reportagem falamos-lhe sobre capoeira, um dos grandes cartões de visita da cultura brasileira. Esta arte é também um ponto de encontro e de aprendizagem para todos os que fazem dela uma filosofia de vida. O Rumos foi até à escola Alto Astral para conhecer todo o ambiente em torno desta arte tão tradicional. Uma arte, um desporto, uma dança, uma expressão cultural. Estamos a falar da capoeira, uma arte marcial nascida no Brasil, mas com fortes influências africanas. Mostramos agora a realidade do mestre Marco António e da sua escola de capoeira Alto Astral. Um nome bastante criativo que transmite tudo aquilo que é preciso nas suas aulas. Boa disposição e vontade de aprender. A história deste professor conta-se hoje em Portugal, mas tudo começou há muito tempo, no Brasil. Bom, eu na verdade comecei com cultura, com dança. Fiz parte de um grupo de dança folclórica no Brasil, em Recife, na cidade onde eu sou natural. A dança me levou em contato com a capoeira. Claro que a capoeira no Brasil, a gente aprende a capoeira na praia, ou dando saltos nas dunas, ou vendo pessoas fazerem capoeira. E a gente vai aprendendo ali os movimentos da capoeira. Depois de Recife, de um período em Recife, com mais ou menos 17 anos de idade, eu fui para São Paulo e aí comecei a treinar a capoeira só capoeira. Este mestre começou por trabalhar apenas com crianças, mas rapidamente alargou os seus horizontes. Hoje tem uma escola que aceita alunos de todas as idades, e onde é ensinada a verdadeira essência da capoeira. Em Portugal, comecei a desenvolver um trabalho junto a Crianças do COAS, que era o Centro de Observação e Ação Social, com o Chapitô Tá Ligado, que é uma escola de cifra que existe em Lisboa. Eu trabalhava com eles dentro desse COAS, dando aulas de danças, e paralelamente comecei com um trabalho de capoeira também, num bairro de Telheiras. Então, a partir daí, se começou a desenvolver esse nosso projeto, que a gente chega hoje, que é o alto astral. Portanto, desde 1995, que a gente está nesse caminho aqui, em Lisboa, em Portugal. Mas o que é afinal a capoeira? Um desporto, uma filosofia de vida ou uma técnica marcial? Segundo o mestre Marco António, a capoeira é tudo isto e muito mais. Nesta casa, recheada de livros antigos e com varandas que saem das paredes, é possível aprender e ir descobrindo muita coisa. A capoeira, ela pode ser, dependendo do praticante, ele pode adaptar a capoeira tanto para uma arte marcial, para um movimento de defesa pessoal, que ela é, ela nasceu na necessidade de se lutar contra a opressão, portanto, ela nasceu como luta contra a opressão. Depois, ela desenvolveu toda uma vertente também, digamos assim, mais lúdica, de brincadeira, de jogo, cultural. Então, hoje em dia, as pessoas podem ver a capoeira de diversas formas. Tem campeonato de capoeira, tem a capoeira desportiva, portanto, tem várias vertentes em que você pode desenvolver a capoeira. Esta é uma escola que mais parece um refúgio, um abrigo para todos aqueles que procuram um momento de descontração. Aqui não existem diferenças sociais ou dinheiro que compre a felicidade. É tudo uma questão de valores, como uma amizade e o companheirismo, que vão permitindo aos alunos desenvolverem as suas capacidades, tanto as motoras como as intelectuais. Por incrível que pareça, brasileiros têm poucos, não é? Porque, normalmente, os brasileiros são mais capoeiras, às vezes. Brincadeira. Também tem alguns alunos brasileiros, mas, na sua maioria, eu tenho muito pessoal de Guiné, pessoal de Angola, Cabo Verde, Santomense, portugueses, né? E que, dentro do movimento da capoeira, que a gente está de pé descalço, eu costumo dizer aqui, aqui a gente não se interessa com quem chega de Ferrari ou quem chega a pé ou de bicicleta. Quando chega dentro da roda de capoeira, é para ser capoeirista. Então, é dentro dessa filosofia que a capoeira funciona. Esta é a história do mestre Marco António e da sua escola de capoeira, que mais parece um museu. Aqui se descobre quem fez, pintou ou criou tudo o que está relacionado com esta arte. No meio dos livros, encontrou-se esta frase. Capoeira é a minha arte e a luz que me ilumina. Se parar de fazer capoeira, paro com a minha própria vida. Uma mensagem forte, mas que transmite algo muito importante. Faça o que me dá prazer e divirta-se nesta caminhada única chamada vida.